Olá pessoal, sensacional trailer, novo jogo NFT Play to Learn Peekamon com também o seu metaverso aí, Peekverse, trazendo pra gente aí um trailer aqui com extrema qualidade alta e a gente já vai conseguir estar acompanhando aqui ao longo desse vídeo aqui, vem comigo. Eletricidade, vento, aquele ali da terra, esse aqui da água. Aquele ali do fogo e aquele ali da pedra. Interessante, hein? Bom, aqui que nem eu já estou mostrando pra vocês aqui, Join the Staking Revolution, a gente pode estar abrindo também pra mostrar pra vocês o Pika Hub Staking. Bom, se vocês conectarem a carteira de vocês e tiverem Pika na carteira de vocês, vocês já conseguem estar fazendo o staking deles aqui e conseguindo aí renda passiva. Além disso, tem um pouco mais de informação sobre os seus NFTs, desde NFTs comuns e os NFTs aqui de origem, né, que são os super raros, possuem atributos mais fortes de um modo geral, como por exemplo, Mais Vida, Electric Wish, Thunder Blast, que são outras habilidades também aí promovidas aí desse NFT aqui, que parece ser do tipo elétrico, né. Thunder e Electric, que provavelmente é, com certeza, do tipo elétrico. Com resistência menos pra vento, Retreat deles aqui, e a Weakness deles aqui. Então tem informações aqui sobre o seu NFT. Então ele tem resistência contra vento, mas o ponto fraco dele são as pedras aqui. Bom, aqui a gente tem um pouco mais de informações sobre um Purple Dude. O cara é gigantesco, com mais de meio milhão de seguidores aqui e followers no seu Twitter. Maxi Partner e desde 2017 está no mundo cripto aqui. Fala sobre um potencial de 10x aqui do Pikamun aqui, está valorizando-se ao longo do tempo. Então vocês podem aí, ele realiza uma análise sobre isso e explica o porquê que pode estar aí alvejando e conseguindo essa valorização ao longo do tempo. Outro detalhe também é que aqui no seu canal oficial do YouTube, tá, vocês veem a equipe, conseguem ver a equipe presencial, a equipe verdadeira, a equipe física, aparecendo em podcasts, filmando o Behind The Scenes, que é extremamente famoso aí por vários projetos aqui, NFTs que vocês já conhecem, né, que é o Official Vlog. Então mostra eles complementando as pessoas, fazendo aqui um marketing aqui bem interessante, falando podcasts gravados aqui no seu YouTube há mais de um mês. Então eles estão trabalhando aí de um tempo significativo, mais de três meses aqui, mais de quatro meses aqui, enfim, mais de cinco meses beta trader, trazendo aqui Pikamun Press Sale, entre outras informações também aqui, há mais de um ano. E trazendo informações para a gente aí, inclusive nas suas redes sociais aí, como por exemplo, o próprio YouTube. E Pikis now trading on Bitget, Maxi, Uniswap e Bitmart, né, então são exchanges gigantescas no mercado, quem conhece aí sabe o que eu tô falando, é verdade, né, esses Pikamun aqui, no caso listado nessas exchanges aqui, traz aí uma grande solidez pra gente aí, além de toda a equipe pública, enfim, é um projeto bem legítimo aqui nesse quesito, ok? Pica USDT, na Maxi Global, na Uniswap e também aqui na Bitmart com o seu para aqui em USDT. Tem o volume, tem o 4 hours high, low e o volume deles aqui, que é bem gigantesco aí também de um modo geral, ok? Com todas as plataformas com liquidez, então o pessoal consegue estar realizando trading aí de forma bem estratégica aqui. Bom, outra informação também, eles têm o Picaverse, né, que eu vou estar mostrando um pouco pra vocês aqui ao longo desse vídeo, mas basicamente aqui é uma espécie de metaverso, onde as pessoas conseguem estar recebendo prêmios também e estar usufruindo do modelo Play to Earn aí do mercado de um modo geral. Eles não contam só com isso, mas eles contam também com NFTs, o metaverso e essa maneira aí de você estar usufruindo aí da usabilidade dos seus NFTs, da usabilidade do seu token pra estar recebendo e produzindo aí financeiramente. Vocês podem ver também Audited by Hacking, que traz muito mais segurança aí pros investidores de modo geral e alguns parceiros estratégicos aqui desde Yahoo Finance, Ethereum, Crypto News, Bitmart, entre outros aqui de relevância. Aqui o seu trailer, né, que a gente pode ver o Open World Teaser deles aqui, aqui os seus NFTs, desde o elemento em que caracteriza ele e a sua evolução ao longo do tempo. Então a gente tem de fogo, de água, eletricidade, pedra, ar e terra também, né, a gente pode ver. Então bem bonito, por sinal, os NFTs como esse dragão aqui, entre outros também NFTs que vocês podem ver. E esse aqui é o NFT que apareceu ali no início do trailer deles aqui, que a gente conferiu no início do nosso vídeo. Aqui tem um pouco mais da sua lore, né, que é a sua história, como que funciona aqui desde o fogo, da água, da terra. Tem Explore Fire, a gente consegue ver mais detalhes sobre eles também. Explore the Six Elemental Regions, né. Então explore as seis regiões elementais aí também, que é bem interessante. E um FAQ pra você resolver a sua dúvida aí antes de estar investindo. Você que é investidor, ok? Isso aqui não é dica de investimento, sempre realiza a sua própria análise. Um dos pontos positivos aí principais são que a equipe é legítima, o projeto é legítimo, o plateware vai ter funcionando, assim como o seu metaverse também. E já estão listados em exchanges fenomenais aí, que nem eu mostrei pra vocês. Além de contarem aí com a atualização constante no seu canal do YouTube, tanto em modelo de podcast, que nem a gente pode estar vendo aqui, quanto em modelo também aí de trailers e novidades que o game estará trazendo pra gente aí ao longo dos próximos períodos de tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, aquele like, inscrição, ativar as notificações, beber água e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho